Dividiria com, então, o PSDB, no caso, a carga do deputado Aécio Neto, né? José Dirceu? Certo, certo. Anota direitinho aí, Peçanha. Não vai digitar errado. Ele disse José Dirceu, hein? Quanto que eles recebiam? Dividiria eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que o Bauruense me passava mensalmente. Era coisa de mais ou menos uma época de 100 mil dólares, de 120 mil dólares. Esses fatos, você conta, né? Anota aí, de 2002 pra frente, Peçanha. Durante todo esse período? É, de 96 a 2000. Isso, de 2002 em diante. Durante todo esse período teve quase 100 mil dólares por mês. Mais ou menos isso. E os valores pro PSDB? Esses valores eram o senhor Janine aqui, tipo, ou ele nem chegava pro Janine? Eram duas frentes diferentes. Nem chegava pro Janine. O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? A gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvir dizer, não tenho certeza, não posso afirmar, mas diziam que era irmã dele. Irmã do Aécio. Hum, irmão do José Dirceu. Uma das irmãs do Aécio, tem duas. Pra ouvir dizer que era uma das irmãs do Aécio Nézio. Quem comentou isso, senhor? Não sei, tem só uma irmã. Irmão do José Dirceu, porra. Porque era uma... Porque era uma irmã... Porque era uma irmã de Aécio Nézio. Dirceu! O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Darena. O senhor ouviu isso de quem?